Esse é meu mano, Explode Beat. Mais uma que lançou, hein? Mais uma que lançou, hein? Alô? Sei, fala bem. Não, saí pra ver o negócio aí. Olha lá, como é folgado. Quê? Olha como é folgado. Ah, não, não acredito. Não acredito. Não acredito que você estourou o cheque de novo. Pô, mas você é demais, pô. Por que você faz isso? Fala. O cartão? O cartão também? Mas você não sabia que o cartão tá bloqueado. Eu tô te preso, mulher. Ah, mas é brincar. Meu Deus, eu te falar. Ah, meu Deus do céu, viu? O cara mudou de mesa. O cara mudou de mesa. Como é que eu vou fazer? Sensacional. Pegatinho e nele. Mas você é doida, mulher. Você é louca, mulher. Eu te arredito quando chegar em casa hoje. Ele não deixa o cara em paz. Você não me escuta. Quem é o seu marido pra quê? Fala. Pra quê? Ó, quando eu chegar em casa eu vou conversar, tá bom? Sua piranta. Ah, que maravilhoso. Eu vou... 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 Ele não deixa o cara em paz. Dá licença aqui. Dá licença. Algum problema aí? O que que aconteceu? Ai, ai, ai. Maravilhoso. Maravilhoso. O che... Ah, não acredito. Você usou o che... Eu falei pra você não usar o che... Não pode... Pô, mas eu não acredito. Pô, mas eu não acredito. Pô, mas eu não acredito. Eu não acredito numa coisa dessa. Desculpa aí. Eu não acredito numa coisa dessa. Pô, dá licença. Calma aí, pô. Eu não sei. Não, dá licença aí. Pô, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Vai pra lá, meu. Vai pra lá, então, pô. Sensacional. Pô, mas você é uma condenada, mulher. Porque você vai dar pra que nada. Eu te mato, desgraçado. Pô, você é minha mulher, pô. Que isso? Você é minha mulher? Você é minha mulher? Você é minha mulher? Que isso? Eu não queria ser muito feia de ódio. Pô, como é que você vai fazer o que... Não, não faz isso, não. Pô. Lá vai eu. Ah, o che... Mas eu não falei pra você. Eu não falei pra você. Eu não falei pra você. Pô, pra você não. Usar o cheque, mulher. Você não me escuta, não, é? Hein? Eu já não falei. Não uso o cheque sem falar comigo, pô. Desculpa aí. Pô, que que é? Mas o cheque tá bloqueado, mulher. Não faz uma coisa dessa, mulher. Meu Deus do céu. Você pegou o cartão? O cartão não pode... Se você mexer com esse cartão, eu posso ir até preso, mulher. Chato é você. Você que é chato, entendeu? Você é uma besta. Você é uma besta. Você tá falando com a minha mulher, viu? Você é uma besta. Você é você mesmo. Não, vai embora. Sai da minha frente. Vai, dá licença. Vai. Não quero nem falar com você. Que isso, rapaz? Tá o que? Ah? Eu vou aí e nós vamos conversar, tá bom? Você vai ver quanto que é bom, tá bom? Tá pensando no que, pô? Tá? O que? Tá legal então? De cima aqui é folgado. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aí meu Deus. Fala amor. Que que foi? Que sacanagem. O que? Ah não. Não acredito. Você fez isso? Não, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito. Você usou o cheque que eu falei pra não usar? Cuidado, se liga aí, velho. Tá, se liga então, você viu? É a sua cabeça. Fala aí. Ah. Você. Quem que tá aí? Quanto que ela chegou? O que? Não. Não. Não, de jeito eu... Não, não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero que ela fique aí. Que isso, duro. É a minha sogra, pô. É a minha sogra que tá lá, rapaz. A minha sogra. Ô, velho. Você é folgado, hein, velho. É o seguinte. Ó. Que isso, meu. Pode bater em ver, mas eu bato, hein, bicho. Eu regaço, eu regaço. Então, é. Então vai, bate você primeiro. Bate você primeiro. É folgado, velho. É folgado, velho. E eu sei, você é velho, mas não é velho também, tá bom, meu? Que, que, que... Assalto, bicho. Olha aqui, ó. Olha aqui o preço do pãozinho. O preço do café, o preço do feijão. É um assalto, né, rapaz. Não, é um assalto, meu. Não. Tá mentirando, hein. Tô reclamando da vida. Ai, muito bom. Que sacanagem, ó. Tinha um assalto. Mas espera aí, espera aí, deixa eu falar. Olha aqui o preço que tá, o feijão, o arroz, rapaz. Caramba, sacana. Isso é muita sacanagem. Eu tô falando do preço da coisa pra você, meu pai, que tá caro, rapaz. Ô, meu jornal aqui, rapaz, tá tudo... Isso é um assalto, porra. É um assalto. É um assalto. O preço do... Pera aí, 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 pera aí. Eu tô falando do preço, do preço do... Você é louco, meu. Você que tá louco, rapaz. Você que... Pô, calma aí, tio. Aí, você tá nervoso, tio. O preço que tá o feijão. E daí, e daí? Você não gosta do feijão? Calma aí, porra. Isso é um assalto, meu. É um assalto, meu. É um assalto. Olha o preço da... Preço da gasolina. Preço do telefone. Preço do feijão, do arroz. Tá louco. Tá tudo caro, meu. A passagem vai subir também. É assalto. Isso é... Tô falando do preço das coisas, meu. Ô, 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 meu jornal. Eu tô lendo aí, porra. Ai, que barbaridade. Tô lendo aí, porra. Que sacanagem. Isso é um assalto. É um assalto, bicho. Preço que tá. Preço que tá. Telefone. Aumentou o telefone. Aumentou a gasolina. Aumentou o teu estresse. É muito nervoso, rapaz. Vai embora, vai. Isso é um assalto. É um assalto. É um assalto. Para aí, porra. Calma aí. Calma, porra. É um jornal. Ô, 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 ai, ai. Para. Ai, ai, que sacanagem. Não sou ladrão, não. Isso é um assalto. É um assalto, meu chapéu. É um assalto. Olha aqui, ó. Pera aí. Deixa eu falar o que que é, bicho. É o preço das coisas aqui. Calma aí, meu. Calma aí, porra. Calma aí. Calma, calma, calma. Isso é um assalto. Ô, rapaz, calma, rapaz. É um assalto, bicho. Calma, rapaz. É um assalto, bicho. Olha o preço que tá a gasolina aqui, rapaz. Qual é que é, vagabundo? Você não acha que tá caro a gasolina? Você tá pensando em ser o quê, rapaz? Não, deixa eu falar. Esse é o jornal aí. Você tá maluco? Comprei agora. Mas você acha que... Você vagabundo. Sai fora, vai. Para um pouquinho. Você não acha que tá caro? Que isso? Ô, 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 calma. Deixa eu falar. Que isso? Você não acha que tá caro as coisas? Tá caro. Arroz, arroz. Você janta por cá. Fazer um favor pra mim, não, campeão? Não, é. Hã? É que é banheiro aí, né? É. Sabe, lá você não podia dar uma força, não? O quê? Só você abriu o zíper aí pra mim. Olha só o que ele vai fazer. Olha só. Como é que eu tô, bicho? O cara tá pedindo pra ele abrir o zíper dele da calça. Vai ficar aí na moto. Pra fazer xixi, olha só. Ô, espera aí. É, ó. Hã? Dá uma força aí, grande. Duas mãos de assalto? Tem jeito de ajudar aí. Ai, que figura. Só que você abriu o zíper aí no banheiro aí. Como é que eu... Tá preso aí. Tá tudo preso aqui, ó. Olha lá o que ela quer no banheiro. Vamos ver. Será que ela vai ajudar ele? Será que ela vai ajudar ele? Depois, como vai fazer? Ah, depois a gente vê como é que fica. Hã? Depois a gente vê, né? Vê como? Não, vê assim. O zíper, quando você vai pro Miguel pra falar? Ah, mas você me ajuda, você não... Você é louco. Você não pode fazer dois favors pra mim, pô? Não, você tá louco. Você já vai falar... Ô, Miguel, você já se acidentou bom, a ver? Aí você tá pedindo dois favors. Um só eu faço. Mas vem cá. Qual que você faz? Qual que você faz? Não. Um, um você faz. Você faz. Papou o binguelo pra mim já. Você só faz um favor? Papou o binguelo pra mim já. Um favor você faz? Ele quer que baixe a calça e bota o binguelo dele pra ele fazer xixi. Eu peço pra outro abrir, você tira pra mim. Será que o cara vai topar? É muito focado, hein? Uma lava a outra. Uma mão lava a outra. Você já ouviu falar uma mão? Uma lava a outra e as duas tiram pra fora. Abre o zíper, eu só abri aqui. Quebra o galho, hein? Quebra o galho, pô. Pô, faz favor. É um favor. Ninguém tá vendo, pô. Ninguém tá ligado em nós. Abre o zíper. Vai, abre. Abre, por favor. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Pô, vai ver não, pô. Não tô machucado aqui, bicho. Quebra o galho pra mim. Abra o meu zíper pra mim. Machucado mesmo? Aqui, ó. Olha como é que tá. Vamos lá ajudar ele. Você que é mulher, né? Não, mas isso não... Olha, ele tá pedindo pra mulher ajudar ele. Eu não acredito. Não, mas abre aqui fora, então, bicho. Eu tô apertado. E ela vai abrir ali. Que é isso? Ai, 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 porra. Não aperta não, rapaz. Que é isso, pô. Cai da moto, pô. Que figura, bicho. Não, faz o tamanho do zíper. Ai, me deu muito grande. Quebra o galho pra mim. Não fala, eu tô apertado mesmo. Eu tô apertado. Eu não abro. Que figura, bicho. Tá lá. Depois você tira pra fora, que eu tenho que mijar. Mas faz isso lá dentro, né? Não, mas então me leva lá. Como é que você vai abrir só o zíper e não vai adiantar nada? Então vamos lá. Vamos lá. Olha, ela vai abrir a barquilha dele no banheiro? Vai pra lá você, bicho. Agora sai daí, você. Sai daí, você. Agora você quer, né, seu turno? Vai pra lá agora. Vamos lá que eu abro pra você o zíper, tá? Ah, ainda entrou o homem no banheiro. Ô, campeão. Ajuda aí. Vamos lá, vamos lá. Não, sai daí. Você não queria, pô. Vai pra lá agora você, rapaz. Ele tá com o braço quebrado. Tá precisando de ajuda pra fazer xixi. Ó, faz o seguinte, ó. Faz o seguinte, ó. Você tá afim de ajudar? Ela abre e você tira pra fora, então. Vamos lá, vai. Tá certo? Não, eu tiro o meu, eu tiro o teu. Tá bom. Mas como é que eu sou? Que figura, bicho. Olha a minha mão como é que tá. Que figura, bicho. Faz assim, pô. Tá doendo, tá dolorido o meu braço. Vamos abrir. Que barbaridade. Cuidado aí, moleque. Cuidado aí, moleque. Cuidado aí, moleque. Você é doida, moleque. Que fora. Olha o que me aconteceu, rapaz. Machuquei o braço aí, rapaz. Que figura, bicho. Só meu banheiro dá um mijão aí. Abra a calça ali pra mim, vamos lá. Que isso, pô. Hã? Que isso. Vamos abrir aí. Ah, que isso. Por quê? Sou homem, meu. Ué, homem, homem, abre o zip de calça. Mulher, é botão. Não abre o zip da minha calça, não é dos outros. Pô, mas eu tô precisando, grande. Quebra o galho pra mim aí. Abre aqui, pô. Como é seu nome? Edson. Ô, Edson, vai. Que sacanagem, bicho. Bicho, eu tô apertado. Eu não tô aguentando mais. Eu sofro da urina solta, da bexiga, eu sofro. Não, mijando as calças, pô. Pô, é que chão mijando as calças? O mamãozinho desse com as calças mijadas aí. Vamos rapidinho ali. Então só abre aqui. Quebra o galho? Abre aqui, vem cá. Rapidinho, bicho, rapidinho, bicho. Quebra, abre aqui. Vai lá, migão, vai lá, cuidado, hein. Dá uma força pra mim aí, bicho, aí, ó. Cair da moto aí, que tô... Não dá nada aí. Queria dar um mijão, mas não tô conseguindo... Dá pra você abrir o zip pra mim? Esse maquinho Zé é um cara de pau, gente. Esse maquinho, ele vai apanhar... A boca. Ó, vem cá, ó. Por isso que eu tô pedindo um favor, pai. Favor, bicho. Ó, vem cá, ó. Por gentileza, vem cá, vamos conversar. É muito folgado, né, bicho? Eu não ia te brincar com você. Como é seu nome? Vai, vai. Ó, vem cá, ó, posso ir aí? Posso ir aí que cê tira? Você não podia... Eu pedi um favor pro amigo ali, eu não quero... Cara de pau. Você podia fazer um favor pra mim? Posso pra que era. É que eu tô... Você viu que bem aconteceu, ué? Sim, que eu vou os braços. Cair da moto aí. Cair da moto aí. E eu queria dar um mijão aí, antes de apertar. Mas cê tinha que abrir pra mim o zip. Aqui? Ah, cê é que sabe. Então, a super rouca. Que figura, velho. Lá dentro, cê abre? Vamos lá, então, bora. Bora, bora. Não, pera um minuto só. Rapidinho. Olha nos meus olhos. Fala. Come a rosquinha. Porra, amigo, eu tô achando que tá de p***. Não, não é, cara. É que minha mãe adora quando comem a minha rosquinha. É, vai te comer, mano. Vai te comer. Vai te comer, pô. Faz a rosquinha da irmã que eu como. Tu não tá entendendo, não. Tu leva tudo por trás, cara. Não, você que tá por trás. Não, é verdade. Ó, a rosquinha é essa daqui, ó. É que nós somos em uma campanha. Pô, pera um pouquinho. Nós somos em uma campanha contra a fome e zero, rapaz. Sai daí, eu falei. P***, tá vendo aqui? Não, p***, não p***, não p***, bicho. Olha aqui, magrelo. Porra, mas sai daí, rapaz. Pô, sai daí, rapaz. Rapaz, faz favor, um pouquinho, garoto. Só um minutinho só. Olha bem nos meus olhos. Come a minha rosquinha. Pô, mas tá machando com cara de p***, não? Que isso, não come a minha rosquinha. Não, pera um pouquinho. É que minha mãe adora quando come a minha rosquinha. Não, não quero também que a sua mãe adora que come a sua rosquinha. Eu não sou p***, não come a sua rosquinha. Qual é que é, mano? Você não tá entendendo, não. O cara, você leva tudo por trás, ó. Não, não, não é isso, não. É que minha mãe adora quando come a minha rosquinha. Você não tá entendendo a sua mãe, irmão, se ela gosta que alguém come só a rosquinha, mano? Não, rapaz, o negócio é o seguinte. Você leva tudo por trás, na verdade, ó. A rosquinha, você tá tirando. Pera aí. Que isso, bicho? Que isso, bicho? Que isso? Amigão, tudo bem? Um momentinho só, por favor. Olha nos meus olhos. Bem nos meus olhos, olha. Come a minha rosquinha. Ei, mano, você tá achando cara do quê de p***, mano? Não, não é nada disso. Você não entendeu nada. Ei, mano, você tá tirando, mano. É que a minha mãe adora quando come a minha rosquinha. É, mano, você tá mentindo. Não, é o seguinte, ó. Pera aí, deixa eu te mostrar. É que nós estamos numa campanha. Que isso, bicho? Que isso? Pera, rapaz. Deixa eu te mostrar aí, pô. Pera um pouco aí, ó. Pera aí, magrada. Não, rapaz. Pera um pouco aí, ó. Que isso, cara? Que isso? Para, meu. Amigo, tudo bem? Pera um pouquinho só. Olha, olha pra mim aqui. É rapidinho. Olha bem nos meus olhos. Come a minha rosquinha, por favor. Ô, parceiro, que isso? Ó. Você não pega, meu. Que espada, moço. Mas ele quer oferecer a rosquinha de doce, que a mãe fez. Os caras nem deixam ele terminar, viu? Estamos numa campanha aqui contra a fome, tá? E a minha mãe adora quando come a minha rosquinha, cara. Então, depois a outra comer, então. Não, não vai, não. É que a rosquinha é essa daqui, meu amigo, ó. Essa é a rosquinha que eu tô fazendo. Não, não, pera um pouquinho. Pera aí. Pera aí. Ó, olha, pera aí. Pera aí, pera aí. Muito bem. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Por favor, tudo bem? Tudo bem. Faz um favor pra mim. Tudo bom. Olha bem nos meus olhos. Tudo ótimo, mano. Hum. Diga. Como a minha rosquinha? Rosquinha? Ai! O quê? Não tá entendendo nada. Sabe o que que é? Ai! É que minha mãe fica furiosa quando não come a minha rosquinha. Ah, mas como, menino? Verdade. Não me diga. A rosquinha é essa daqui, ó. É uma rosquinha contra a fome. É uma campanha que nós estamos fazendo aí, ó. Entendeu? Entendi. Essa rosquinha que eu tô fazendo. Ele tem deu, René. Ah, é essa rosquinha? Mas tem outra. Você quer outra coisa, moço? Não. Você tá levando tudo por trás. Não leva, não. Não, meu. Você quer outra coisa, né? Não. Você tá pegando o quê? Eu me diga outra coisa, meu. Rosquinha. Outra coisa o quê? Ah, você tá ligado, cara. Eu tô ligado? Claro. E o quê? Ó, nesse lugar aqui, todo mundo pede pra comer rosquinha. E aí, você? Ó, acontece. Não, topo. É fria. Você chegou me cantando. Não, não chegou não. Não, não chegou me cantando. Não, peraí, moço. Você inverteu as bolas. Aqui é um babado que não... Ô, amigo. Ai, que maravilha. Sensacional, sensacional. É rapidinho. Olha bem nos meus olhos. Ih, esse papai. Esse tem cara que vai bater nele. Tá louco, meu? É uma rosquinha de mulher, não, meu? Não, meu. Você tá aí misturando as coisas. Por onde nós tem uma brincadeira? Eu não falei isso? Você tá misturando, você tá levando as coisas por trás. Sabe o que que é? É que minha mãe... Peraí, minha mãe fica furiosa quando não come a minha rosquinha. Tem a rosquinha aqui, rapaz. É isso daqui. É que eu fiz essa rosquinha aqui. Ó, pera um pouquinho. Ó, cabeção. Peraí, pai. Peraí, cabeçudo. Aí, tá vendo? Ih, ih, ih. Tá vendo? Olha lá, rapaz. Tá capoeira, cara, velho. Rapidinho, velho. Olha bem nos meus olhos. Tá, tô olhando. O quê? Come a minha rosquinha. Xiii, você tá me tirando, maluco? Tirando por quê, rapaz? Poxa, você tá achando que o cara tá poruco, meu? Não, não é nada disso. É que a minha mãe, ela adora quando come a minha rosquinha, cara. Você não tá sabendo disso? Você tá loucão, cara. Não, eu não tô louco, não. Você tá loucão, mano. O negócio é o seguinte, é que essa rosquinha aqui que eu faço, ó. Todo mundo gosta, velho. Eu tô precisando de... Que sacanagem, velho. Vai um pouquinho. Toma, toma uma rosquinha pra você. Toma, pode segurar. Você não quer? Não quer? Então eu vou explicar uma coisa pra você. Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar agitado. Você tá vendo do outro lado da praça, lá, ó? Aquela van que tá azul, lá embaixo, lá. Aquilo é uma pegadinha do João Kleber, cara. É uma brincadeira, cara. Vala, campeão! Olha lá, olha o que ele vai fazer. Qual é o seu nome? Kleber. Kleber? Olha lá. Ô, Kleber, o negócio é o seguinte, cara. Você conhece isso aqui, rapaz? Hã? Biriba. Hã? Biribinha, exatamente, cara. Ô, rapaz, se eu jogar essa biriba no chão e você se assustar, você me dá dois reais. Se você não se assustar, eu te dou dez reais. Olha o que vai acontecer. Vamos lá? Olha o que vai acontecer. Então vamos lá. É Kleber, né? Olha o que vai acontecer. O Kleber vai se assustar agora, hein? Vamos lá, aqui, ó. Peguei a mais forte, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá? Ih, rapaz, o cara não se assustou, não. Não assusta, não? Agora o cara vai chegar do lado e vai juntar o porteiro. A segunda, nada! Soltou o porteiro! Tudo bem? Boa tarde. Prazer em fazer uma pergunta. O que é isso aqui, você sabe? Biribinha? Quer fazer uma aposta comigo? Quero. Se você não assustar, eu te dou dez reais. Tá feito? Tá. Vamos lá? Vamos jogar primeiro, hein? Então tá, vamos lá. Vamos lá, agora. Ai, que sacanagem Pode escolher qualquer uma dessas Essa aqui, a segunda Nada, até agora a terceira Vou jogar agora Que sacanagem Você não precisa me dar nada Mas se você não se assustar, eu te dou 10 reais Vamos lá Vou jogar a primeira Agora você vai assustar Que isso Vou jogar a segunda A segunda está aqui Pode ser essa aqui Então vamos lá, segunda Que isso Que sacanagem Não, não, rapaz Não, tem certeza Posso jogar a segunda Vamos lá, vamos lá Doido ou nada Vou escolher uma maior Vamos lá A segunda Agora você vai assustar Eu tenho certeza que você vai assustar Que isso Que isso Que isso, rapaz É um cara de pau É um cara de pau É um cara de pau Olha aí Vai jogar um morteiro Olha lá São tudo louco Olha aí Olha aí Chegou na hora Que eu precisava de uma pessoa aqui Eu estou apavorada Eu vou apresentar a minha atração Hoje aí no circo E o meu artista Saiu aí Sumiu, entendeu? Esse aqui, está vendo? Essa é a minha grande atração É o atirador de facas Eu preciso da pessoa Que vai ficar aqui Para o atirador jogar facas Mas é perigoso É perigoso para matar o caralho Olha, esse atirador de facas Você nunca ouviu falar dele Ele é um louco no mundo do circo Eu estou dando dois mil reais por semana Entendeu? É nada Ele é um grande artista Ele nunca errou na vida Eu estou falando sério Você quer fazer um teste? Fica aqui, meu amigo Fica aqui Fica com as mãos Aqui assim, fica com as mãos Isso, assim Não saia daqui, tá? Vou pegar o apresentador Não saia daqui É hoje Dão Marco vai atirar as facas Olha o que ele vai fazer O atirador O atirador é cego Fica aqui, meu amigo É aqui que ele vai participar com você Pode começar? Pode, vem aqui Fica aqui, meu amigo Aqui, ó É aqui Aqui, não O atirador é cego Aqui, ó, Dom Marco Aqui, ó Aqui, Dom Marco Aqui, ó Vira aqui, meu amigo Não, para aí Vem aqui, meu amigo O atirador de facas é cego Ai, que sacanagem Eu faço essa grande atração aqui no circo, sabe? O atirador de facas assassina Mas o moço brigou comigo Ai, que sacanagem Vai, minha filha Fica aí na frente do atirador de facas Fica aí, minha filha Fica aí que vai trazer o atirador de facas Tu vai ver como é o cara bom É grande atração do meu circo É o atirador de facas Vai ver o folgado do Marquinho É ele mesmo, minha gente Cadê o atirador de facas? Cadê o atirador de facas? Ah, pois é muito prazer O atirador de facas É o Dom Marco É aqui, ó Ali, ó Ai, que sacanagem Ela tá aqui, vem cá Quem? Cadê? É ele É o Dom Marco Aqui, Dom Marco Ele é cego Não, é só esse O problema dele é só esse Olha, eu só tenho esse pequeno problema Eu sou cego, mas eu jogo mesmo Ai, que sacanagem Olha aqui, ó Ele acerta tudo, entendeu? Tá vendo? Eu posso começar? Cadê a faca? A mulher tá apavorada O atirador de facas Não sei que é cego Pode começar? Ai, que sacanagem Não Vamos fazer até ali Três passos pra trás Fica calmo Que a moça É o primeiro dia dela Primeiro e pode ser o último, né? Não, o último assim Das primeiras, né? Atenção, pronto Vamos lá, vamos lá Aí, conta aí, conta Vou contar até três, tá bom? Olha lá, vamos lá Um, dois, três Pronto, Dom Marco Pronto, Dom Marco Olha, Dom Marco Parabéns, Dom Marco Maquei ela, matei? Não, não Eu ia pegar em mim Ai, que sacanagem Eu sou demais, hein? Mas você ia... Eu não sou cego, nada Eu quis cego, nada Deixa eu falar uma coisa Você ia ganhar pra fazer isso É muito bom É muito bom Dois mil por semana É pra você ficar aqui Dois mil Só pra ficar aqui na tábua Só pra fazer isso O camarada atirar as facas Ele, olha, ele é sensacional É um cara de pau Nossa, ele nunca errou na... Olha lá, hein? Ele é um... É sensacional no meu dele Ele nunca errou na vida Eu vou pegar o cara ali Para um pouquinho É artista O rapaz aí É que ele tem um pequeno problema É esse aí que vai me atirar as facas? Isso É que ele é cego, entendeu? Você tá doida Eu vou ficar aqui O camarada... Fica quieto aí, rapaz Para de falar Você fala muito, rapaz O que é isso? Onde é que ele tá? Aqui, aqui, aqui É, atirar as facas aqui Você tá louco, meu Mas é dois mil que você vai ganhar É dois mil Mas cara, esse cara é bom mesmo É bom pra caramba Que sacanagem Grande garoto Um, dois... Fica quieto aí, rapaz Quatro Aqui, aqui, Dom Marco Aonde? Caravana? Pode jogar? Pode jogar Fica aqui normal aí Tá aí, tá aí Pode começar Pode jogar 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 Olha lá, olha lá Calma aí Olha que figura, bicho Você vai ter uma figura, bicho Que sacanagem Olha aqui Olha só Teste e habilitação por cinco reais Teste e habilitação por cinco reais A mulher vai fazer um teste e habilitação por cinco reais E ele vai orientar ela como dirigir na rua Olha só Sensacional essa Sensacional É, só pagar cinco reais Eu já dou uma aula aqui pra você E dependendo do seu jeito Eu já autorizo Pronto Que maravilha, né? Tá bom E aqui você vai ter que fazer um teste de automóvel aqui comigo, tá? De veículo, tá bom? De auto Vem cá Senta aqui nessa cadeirinha aqui Vamos lá Senta aqui Senta aqui Teste de volante, tá? Senta aí Muito difícil, moço? Então você vai entrar no carro Vamos ver Ué, você vai ficar sentada? Já, já errou Você tem que entrar no carro Abre a porta e entra Então você erra Isso Abre Sentou Isso E a porta vai ficar aberta? Ah, é, moço Desculpa Não, você entrou pelo lado do passageiro, minha querida O motorista é do lado de cá Vai Fecha a porta Bate a porta Bate a porta Ai, meu dedo Ai, meu dedo Ai Desculpa, moço Desculpa Você machucou? Tá vendo? Foi distração sua, tá vendo? Entra lá Vai lá Entra lá A porta tá fechada, mulher Abre a porta, mulher Vai Vai Pronto Bate a porta Pronto Pum Sua porta faz pum É? Bom, volante Vamos lá, vai Segura aí Vamos lá, vai Vai O cinto, minha filha Põe o cinto de segurança Mas que coisa, meu Deus Isso O cinto é do lado de cá Você vai se enforcar desse jeito, mulher Olha o cinto aqui Ah, meu Deus Como é que você quer dirigir assim? Vai, vamos lá Primeira vez, moço Primeira vez, mas vai ser a última pelo jeito também, viu? Vamos lá, vai Vai, anda Que maravilha Você não vai ligar o carro pra andar, mulher? Fala pra mim Vai dar com o carro parado, desligado? Liga o botão do... Mas vai ligar na chave aqui o botão da... Olha aqui, ó A partida aqui, vai, liga Vai, faz o barulho do carro Vai, mais forte, vai Que é liquidificador isso daí? Que você fica assim? Pisa lá no acelerador lá Pisa no acelerador Vai Pronto Que gata primeira agora Ai, que maravilha É sensacional, né? Fala a verdade Põe o pé na embreagem aqui, mulher Liga o parabrisa Tá chovendo Liga o parabrisa Muito bom, muito bom Isso Isso Agora guia, vai Vamos lá Vai É muito engraçado É muito bom Muito mais Olha o cachorro Baleca, 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 baleca Ai, como é bom rir essa hora, né? Você assustou com o cachorro Ou o cachorro assustou com você? Hã? Vamos lá, vai, vai, vamos lá Pronto, agora tá bom Agora andando, vai andando Vai andando Vai correndo até ali Baleca o carro Parece que tem buracó, corre Baleca, baleca, baleca Dá uma chareta A bicicleta, a bicicleta A bicicleta doida Estaciona, estaciona Vira pra cá, vira Vira, aí Pronto Prontinho, vamos lá Tá cheio? Hã? Tá cheio? Ah, tudo bem Vou te dar habilitação, tá? Você está habilitada A andar a pé na rua Tá aqui pra você Você é barbeira Você não guia nada, tá bom? Mas pra mim andar a pé Eu não preciso habilitação Então vai, por que que lavar Eu não sei o que é, moço Eu estava trabalhando Eu falei, vai, vai, vai Isso, moço Como é que você Eu falei, o que você não tem mais o que fazer, não? Como é que você quer guiar nervosa assim, mulher? Fala pra mim Você vai causar um desastre Uma tragédia Cara de punta, me lavar Cara de punta, eu sou baixinho Sem vergonha E você é alta Você é alta, me xingar Eu tenho capacidade do que eu faço Você é mais baixo que eu O teu tamanho Opa Que isso? Vamos lá Cinco reais Cinco reais, vai lá Aê Sensacional pra você Como é que você vai entrar no carro direto assim? A porta estava aberta A porta estava aberta já Ah, beleza Muito bom, hein, mano Então pega o volante agora, tá? Pega o volante, vamos lá Liga o carro Tá tudo bem? Tá E a porta aberta que você deixou? Ah, é Ah, tá vendo? Agora eu que te peguei, né? Engatou a marcha pra sair, vai 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 Ô, mano, é palhaçada aqui Vai, meu Não, é pra Meu, é pra ver se você tem noção Não é palhaçada É noção de trânsito Vamos lá, vai Vai Passa na lombada Lombada, lombada Vai, lombadão, pôr, dão, pôr E outra lombada, outra lombada Aê Volta, agora vai encostar Manobrar o carro aqui Agora vai pra lá E vem de ré pra manobrar o carro aqui, vai Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem, 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 vem Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bateu aqui, pô Bateu aqui na parede, aqui no pilar, aqui, rapaz Vamos lá, vai, vem de costa, vem Aí, pronto, vai Muito bom, né, galera? Muito bom Desceu do carro Olha, Rafa, tudo bem É que eu fui com a tua cara Por isso que eu vou autorizar, viu? Que você tá meio devagar, rapaz Você não tem noção nenhuma, nenhuma, rapaz Mas tudo bem, segura aqui Vai lá Você, a partir desse momento Deixa eu assinar aqui Você está Habilitado Você está habilitado Para andar A pé Pra andar a pé Tá aqui, seu auto-habilitação O cara é muito folgado, rapaz O que que você quer ver? Vamos conversar com a manhã aí Pilotar carro, barbeiro, do jeito que você é É pra andar a pé E assim mesmo andar a pé, dependendo da rua Cinco reais? É lógico Tá bom, então Então, faz o seguinte Senta aqui um pouquinho que eu vou te dar Senta aqui Senta aqui Tá sentado, tá? Tô Espera sentado o teu cinco, meu Aí Direitinho, aí Falou, meu amigão Bom, vamos ver se você ainda tem noção agora Como é seu nome? Giliard Giliard Ô, cantor Giliard Grande cantor Giliard Aí, vamos lá Entra no carro Giliard, vamos lá Giliard, desagarar Ah, Giliard Você já me decepcionou, Giliard O que que é isso? O que que é isso, meu amigo? Como é que você vai entrar no carro com a porta fechada? Fala pra mim Vamos lá Vai, liga o carro, ligou? Cadê o barulho do motor? É carro silencioso? Barulho do carro? Ah, mas não é uma simulação? É de barulho? Justamente Por ser uma simulação Você tem que simular o motor do carro Vamos lá Vai Força, vai Vai lá, vai lá, vai lá Como é que é? Você tá cantando música aí Isso aí é música Isso é música Ele é muito empolgado, rapaz Ele é muito empolgado Vai, vamos lá, ligou? De novo, vai lá, Giliard Vai lá Vai Fofombi Fofombi? Fofombi? Fofombi, rapaz Ou é bi ou é fomfofofombi? É simulação? É simulação Vamos lá, vai Então vamos lá, vai Andando, vai É muito bom Engato o carro, pelo amor de Deus Você tá me deixando de cabelo branco, velho Engato o carro aí, pô Eu já engatei Você desengatou, então ele não vai sair do lugar agora Não, simula... Ah, você não tem noção, velho Você não tem noção Tudo bem, não precisa mais nada Mas daqui, vai, pronto Vai, daqui, vai Dá tua autorização e pronto Dá lista Você tá habilitado, a partir deste momento Você está habilitado para andar a pé pela cidade Prontinho Pode ir embora Ai, 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 é muito bom Eu tava fazendo aqui Você tá tirando uma da minha cara, nego? Onde é que tem carro? Habilitação pra andar a pé eu não preciso, já ando Não, mas não podia Você tava irregular Agora você tem que ter essa autorização Que carro? Onde é que tem carro aí? Fala pra mim Aqui, você não mandou fazer simulação? Isso aí é carro? Bicho, você não pode ver, você é louco Você tá imaginando Ih, o cara ficou bravo, hein? Você tá tendo visão Você viu o carro? Onde é que tem carro aqui, rapaz? Não, dinheiro não O que que é isso aí? Meu dinheiro de volta Você já pagou Você já pagou a aula Você teve uma aula Você teve uma aula prática de carro Não precisa relar em mim Então também não relar em mim Se eu não relar em você, você não relar em mim Oh, calma, calma Cuidado, hein? Não, não tô não Se liga, Thay Oh, calma, calma